Oi meu povo, hoje eu vou fazer uma receitinha de sabão em barra, gente, que eu estou precisando e eu gosto de sabão em barra caseiro, pra mim é o melhor, gente, então eu vou fazer com óleo novo porque eu tenho um óleo, mas ele não tá bom, então óleo usado, então eu vou fazer com um litro de óleo como aqui vocês sabem que é só 900 ml, olha, eu peguei mais 100 ml, que é pra formar um litro aqui eu já tenho minha soda 70, eu tenho 200 gramas de soda dissolvida em 250 ml de água é pouco, eu só vou usar isso aqui mesmo, gente, só o corante e o óleo com a soda, gente porque fica mais fácil pra você que tá aprendendo a fazer então, é só isso e vamos lá, gente vou colocar aqui meu óleo pra quem tá aprendendo, gente, é bom porque não fica colocando muito produto aí pra quem tá aprendendo não é fácil a fazer, né? outra vantagem é pra quem não quer usar óleo usado, né? é, pra quem também não quer usar óleo usado, isso aqui é ótimo, eu tô fazendo pra mim se por acaso alguém quiser comprar, eu vou vender a 4 reais a bar, gente, porque não dá pra vender menos do que isso porque vocês sabem que óleo é caro e tem a soda que também tá um absurdo então, se alguém se interessar em comprar, vai ser 4 reais porque vocês viram que até a barra de sabão do mercado diminuiu e essas minhas barras aqui são 250 gramas então, tá maior do que as barras do mercado, gente então, é 4 reais se tiver quem comprar, vai ser esse o valor então, já despejei aqui, tem 1 litro ó, gente, isso tá fácil só mesmo isso aqui que eu vou usar e agora eu vou colocar a soda e depois eu vou colocar um corantezinho que é pra ficar bonito bem azulzinho, gente pronto como vocês sabem, gente, óleo assim novo, novinho mesmo ele demora, dá uma ponta assim pra botar nas formas então, se tiver demorando aí, eu já, eu corto o vídeo e volto quando estiver bom porque, quem já fez sabão com óleo novo sabe que demora demora pra secar também mas também, quando seca, gente vira uma pedra sabe que é sequinha a barra de sabão seco, seco mesmo fica muito bom então, pessoal, já peço pra vocês que curtem meu vídeo comenta, compartilha, deixa o joinha se for novo ou novo, tá chegando agora, gente já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho que tem muita receitinha de economia doméstica tem mais de 600 vídeos pra vocês aí escolher aquele que você quer fazer é ótimo minhas receitinhas são tudo pequenas, gente tem receita até com 300 ml de óleo pra fazer sabão em barra tem aí então, vamos mexer aqui vamos agradecer os inscritos da nossa feira vamos agradecer os novos inscritos e aqueles que já me acompanham há muitos anos uns 3, 4 anos que eu até perdi as contas quero agradecer a todos vocês e também, gente, me conta aí de onde vocês estão me assistindo que cidade que eu gosto de saber até onde meus vídeos estão chegando meus vídeos eu sou de São Luís, pessoal e vocês são de onde? conta aí, gente sou maranhense dona Sofia, quando os comentários estão desativados o que você faz? é uma reclamação, dona Ana gente, eu não gosto quando os comentários estão desativados eu não gosto não gosto de jeito nenhum porque eu gosto de responder os comentários de vocês e às vezes acontece isso esse último vídeo agora o comentário está desativado aí eu vou lá no meu filho que é ele que edita meus vídeos aí eu falo para ele está desativado aí ele ativa aí torna a desativar de novo gente, é uma novela eu não sei por que que acontece isso porque eu gosto de ver se vocês estão gostando dos vídeos fica aí no comentário me dizendo aí quando acontece isso gente, é muito ruim agora, gente eu vou colocando logo o corante quero ver que cor vai ficar ó, ele está bem azulzinho mas quando seca, gente fica fica menos azul então eu vou botar mais um pouquinho aqui eu sei que vocês gostam de azul assim como eu, gente ó ai meu Deus que susto, né? um gato pulou aqui em cima onde eu estou gravando, gente em cima da casa gente, para quem tem mix é bom porque é rapidinho dá o ponto e o sabão fica melhor, gente quando tem mix fica assim mais branquinho eu comprei um uma vez antes de eu usar caiu no chão quebrou eu vou mexer aqui mais rápido para aparecer com mix o tempo hoje está nublado, né dona senhora? ah, hoje está bom porque está nublado esfria mais está quente demais gente, como vai ficar muito ó dá no ponto de botar na forma para o vídeo não ficar muito grande eu vou eu volto depois que tiver no ponto de botar na forma para vocês verem pronto, pessoal já vou colocar aqui na forma olha só ó, já está grossinho já então já está aqui minhas forminhas no ponto de colocar e coloquei sete forminhas aqui vamos ver aqui se vai dar para encher as sete forminhas começar daqui que é para vocês olharem olha como está pessoal vai ficar um azul lindo, gente terminar de encher bem mesmo olha só gente sete forminhas cor maravilhosa gente as quatro até o câmera adora o câmera já está reclamando aqui porque não gosta de colocar depois o restante do cor rapaz tem que aproveitar tudo olha só e olha só que lindo pessoal mostra aí câmera sete forminhas de sabão azul gente então pessoal olha só olha que lindinho que está gente quando tiver sequinha vai ficar um azul lindo gente então até quando tiver sequinho para a gente ver gente ele demora mais vai secar porque o óleo novo ele demora mais a secar mas fica uma pedra gente até mais voltando meu povo para vocês verem aqui o sabão com um litro de óleo com óleo novo olha só esse azul maravilhoso gente que azul mais lindo gente como eu falei óleo novo o meu sabão ele demora sempre que eu faço ele demora a endurecer mas quando endurece gente fica uma pedra vou pegar aqui para vocês verem ó tá vendo ó tá até quebrando de seco gente ó seco 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 gente uma pedra mesmo muito ó e tá se quebrando todo ó tá vendo seco fica seco seco quebrando gente então aqui como vocês viram só é óleo soda e nada gente para fazer sabão a gente bota uma misturada danada às vezes mas por que que é mas sabão mesmo só precisa do óleo e a soda e vamos ver o teste da espuma agora para vocês verem como espuma não precisa colocar nada porque ele vai espumar do mesmo jeito é porque a gente às vezes quer botar um monte de coisa é sabão pó é detergente mas não precisa gente olha só para vocês verem aqui mostra aqui ó tá vendo ó a espuma que faz gente tá sequinho sequinho mesmo ó ficou um azul maravilhoso ó tá vendo olha a espuma que faz agora me diz precisa de mais alguma coisa para colocar aqui ó não precisa ó olha a espumeira ó tempo de cura dona Sofia tempo de cura eu acho que deve passar umas duas semanas para usar para não ficar pinicando as mãos gente olha só é isso que eu falo gente a gente às vezes bota detergente bota sabão em pó bota isso aquilo outro mas é só porque a gente quer botar mesmo olha só o tanto ó tá vendo tá mostrando de direito a câmera o tanto de espuma ó somente a soda e o óleo gente só isso não precisa de mais nada para fazer um sabão ó espumoso duro ó ó ó duro 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 gente e só isso e fica essa espumeira ó tá vendo olha só gente é bom demais você não precisa gastar botando sabão em pó nem detergente não ó e pra espumar só a soda e o óleo pronto então pessoal esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado olha só se gostar pessoal deixa o joinha se for novo nova tá chegando agora gente agora no canal se inscreva e ativa o sininho que é pra não perder nenhum vídeo porque aí já tem muito vídeo tem quase 700 vídeos aí pra vocês verem de economia doméstica são receitas pequenas com litro de óleo com com meio litro de óleo até com 300ml de óleo gente eu já fiz sabão em barra então tem receita maravilhosa e pequena gente pra quem tá aprendendo é ótimo essa daqui pra quem tá aprendendo é bom porque só vai botar o óleo e a sobe gente então e não é só sabão né dona é né tem comida também tem mas é difícil eu fazer assim vídeo de comida gente tem caldo de óleos lá no seu canal tem um vídeo de caldo de óleos de mousse mas o pessoal gosta mesmo é de sabão né mas agora agora tem natal aí faz sobremesa né pois é então são muitos vídeos se vocês entrarem no canal quiserem acessar e ver quantos vídeos tem tem quase 700 parece que é 695 vídeos já que já tem é quase tá chegando 700 vídeos então pessoal se inscreva e ativa o sininho e vamos ver essas receitas todas que tem aí no canal que são receitas de economia doméstica maravilhosa gente então até o próximo vídeo pessoal tchau